Música 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 Vocês são muito macho de vinte, de trinta Pessoas atrás de uma dama como eu né velho Ai meu c... Cara, ele me arrebentou velho Música Música Vou tentar nocautear ele, ele vai ver só Ele vai ver só, pera ai, ele conseguiu Atrair a minha ira velho, pega ai irmão Deus abençoe de novo, ó ó ó Música Música Ih rapaz, já bati já, maleta de suprimentos Ih rapaz, ganha mesmo, eu gastei mais granada do que eu deveria Uma granada só era o suficiente Música Ai nós bota uma aqui Música Acabou? Acabou Cadê a maleta filha da puta? Ué, ah ta aqui Sai o arroba Música Música Por que que tudo nesse jogo é a base da chupada cara? É isso que eu não consegui entender velho Nossa a granada voltou em mim Não tenho tempo sem tempo irmão Música 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 Vamos breves, excessivo What? Música 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 Porra, tudo vai pegar um atalho contra você se não tá vindo AAAAAH Espera, irmão Não tão difícil agora, hein? Agora é sua chance, querida Vai! TALHO, PORRADA! Tem mais uma maleta ali, calma, calma, não vai embora não, não vai embora não NÃO, 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 SO... BAMBAMBAMBAMB Ô, sério! Mano, eu acho que eu vou voltar lá pra pegar a maleta, gente NÃO, SOZONES VOCÊ NÃO VAI FAZER ISSO Pronto Peguei essa P***** Yes, Bro! E ainda economizei um rexona, mano Desce a escada, vai Mano, você consegue dar um pilinho e pegar essa escada, querida? Você consegue Confia em si mesma Olá Granada de mão Aqui pai, se tem uma granada aqui você já sabe, né? Se tem uma granada aqui você já sabe, né gente? Olha que merda! F***! Sai mano! Oh f***! É hit kill! Caralho é hit kill! Puta! Joga a granada na boca, eu vou jogar, eu vou jogar! Abre a boca aqui, não filho! Eu toquei sem querer, mas deu dano nele, foi bom. Será que se eu tocar uma granada exatamente na boca do bicho, da hit kill? Deixa eu testar, deixa eu testar. Abre a boca. Abre a boca. Não. Não faz a menor diferença. Não tem como tocar a granada na boca não. Não tem como tocar a granada na boca não. Filha de quem ganha? Será que eu preciso dar um tiro no meio de 12? Come on, kill me, I'm here! Acho que não. Ai caralho! Acabou a munição, filho de uma égua. Você ficou feliz? Agora eu vou ter que ir lá, vou colocar que eu acabei de sair só pegar a munição. Pensa porra. Ok. Mentira que você está com uma porra com essa chama. Meu caralho! Ele pode usar armas. Ele sabe. Gente, que nojeira. Filho de... Mano do céu, como é que eu vou embora daqui? Meu Deus. Cleito Rasta vai fazer as galera debochar legal. Vai, vai, meu caralho. Vai, 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 vai. Puta, que merda, mano. Olha a pedra! Eu não sou mais a Starz, eu me aposentei. Ai, caralho. Ai, meu Deus. Cara, esse andame de metal deve estar pelando de tão quente. Mano, eu acho que eu vou ter X1 com o Nemesis depois, velho. Eu falei. Fala, Menezes. E aí, mano? Como é que nós estamos? Lembra da granada? Não lembra? Deixa eu te mostrar. É, não está para vencer. Ai, caralho. Ai, filho de égua. Preciso acertar aquele negócio nas praças dele. Preciso não pegar fogo não, esse negócio aqui não, Menezes. Filho da puta, desviou. Aí, aí é comérgica. Desvia, desce então, corno. Ele está ainda caindo? Mano, quando ele corre me dá um desespero do caralho. Covardia com uma dama, hein? Nossa senhora. Ah, nem fodeu. Você me desviou dessa, né, mano? Não sei. Mano, eu desviei, filho de uma... Papai do céu, muito obrigada pela vida que me deu. Na moral? Já era a minha munição, mas... Chupa, Menezes! Meu Deus, isso foi intenso. Mentira. A loja do que ando, velho? Então aqui é o estacionamento da delegacia. Patata, patata, se liga, se liga. Aqui é a delegacia, onde acontece Resident Evil 2. É bem aqui. Será que essa parte aqui se passa antes ou depois do Resident Evil 2, cara? Isso que eu estou me perguntando. Será que a gente tenta derrubar ela? Vamos tentar? Vamos tentar meter uma granadona nela. Ia ser bacana, velho. Que merda de puta. Ah, não, mano. Puta merda. Você tem que ser f***ing que nem. F***, 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 f***. F***! Ai, seu arrombado! Mano, ele tá de bazuca, velho. Ele tá de bazuca! Jill, você está bem? Olha, os monstros estão em minha sujeira de novo. Você me pôr? Mano, você tá de bazuca! Você é um... você é um filho da puta! Vou ter que lutar contra o bicho, fodeu! Pera! Eu acho que a gente fez merda, mano. Eu acho que a gente fez muita merda, velho. Gastei munição a toa, velho. Ah, parece que o Nemesis teve a mesma ideia que eu. Obrigado, seu Nemesis. Eu ia usar essa ideia contra você, você conseguiu usar a minha ideia contra mim? Eu tinha que ser com um guarda moturno, filho de puta, sai, velho. Fala aqui, mano. PARA DE CORRER! Opa, uma claimer boa, cara. O pai mandou bem. Tá ok? Vamos, vamos! Posso ficar com um M4 dessa? Meu Deus, 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 meu Deus. Como diria o Hugo Liberato, belteu! O que foi isso? Ah, mas que merda! Olha a pedra! O Bunker não está morto ainda! Eles estão mortos! Nicolai, o que você está fazendo? E quem disse que isso é problema meu? Eles estão mortos! Get over here! Shit, it's better than... Pronto, agora morreu. Por favor, diz que morreu. Agora clique nessa playlist e maratone ela. ùng auf n Dingcis. Da onda, 35 mil plusräança! quem é que está dizendo?